Agora, aqui em Benguela, está se calhar o atleta mais velho do mundo. É isso, não é, Mariano? É verdade, João Pinto. Falar do desportista mais velho da Angola e da África, ou da região, no ativo, falar de uma figura como o Pepino, que tem uma longevidade desportiva das mais gratificantes da Angola e Ardores, falar do Pepino pela sua longevidade, também em termos de idade cronológica, longevidade em termos de idade biológica, porque o Pepino mantém-se vivo do ponto de vista desportivo. Depois de ter feito, antes ainda da Independência, o percurso Nova Lisboa-São Filipe a correr numa aposta de mais de 100 contos na época, estamos diante de um monstro de longevidade, além de cronológica, de longevidade de idade cronológica, de longevidade de idade biológica, porque o mais velho Pepino continua com o mesmo vigor, foi das figuras que eu pude abordar de Benguela e fiquei muito impressionado, não só pela forma como ele aborda os problemas de Benguela, ele é um libertador por excelência, ele fala muito da conquista das liberdades, fiquei muito impressionado com o lado sereno, e particularmente com o seu sentido filantrópico, e de Carolice é uma pessoa disponível para ajudar, e sobretudo para um homem que tem 95 anos ainda ter a capacidade mental de voltar a fazer o percurso Benguela-Luanda de bicicleta. Já o fez antes da Independência, numa aposta de 100 mil contos na época, fazer Nova Lisboa-São Filipe, ou seja, sair do âmburo, ao que diga Nova Lisboa, para Benguela, depois fez a correr Benguela-Luanda, voltou a fazer há poucos anos Benguela-Luanda em bicicleta, e vai voltar a fazê-lo aos 95 anos com um pulmão impressionante, um homem que nunca bebeu, um homem que não perde a oportunidade de poder manter a vontade de continuar a ajudar, e não é fácil chegar aos 95 anos com uma frequência cardíaca de 12 ou 8, de um autêntico jovem e disponível ainda para poder... Entender a mim, não é?